Boa noite Boa noite Nossa espírita bonitinha Eu conheço tudo Vi fazer um pouco ali em baixo Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu não ouvi Tudo bem com vocês? Aqui tem daqui Então é por isso, né? Porque não tem um fico ainda Usado a noite, né? Você já deu? Chupou? Veio ver quem o osso, meu amor? A senhora Veio ver quem? Veio ver a Natasha Natasha não veio osso, viu? Mandou avisar que foi pra Paris Tinha uma coisa melhor pra ela fazer E assim ela foi Entendeu? Vem Escuta aqui Quem é ele? Alguém conhece? Alguém conhece? Sabe o que você faz com esse dedo, bicho? Vinha no cu Né? Por mais que Se você pôr o dedo aí, né? Você vai pra ACD Fica aleijada Tem mole Tá? Sua bicha suja Teu cu é uma coisa tua Não é da boate Meu cu Meu cu Tem alguma coisa que teu cu? Oi, amiga Ah Perdeu até a caça Você tá indo embora, Paulinho? Pro Paraná, né? Vou sentir sua pauta Falando sério mesmo, viu? E a metade da boate também vai sentir Não vai ter mais alguém tão fácil É o Brasil, né, meu amor? É isso aí Tá tudo pronto? Ou ainda não? Ainda não, né? Tudo bem, DJ? Tudo bem, seu DJ? Ele era o chiquilinho que tava chamando Perguntando quem era São Paulinho É ele? É ele? É ele? Posso ter uma conversa com ele rápida? Tem o microfone aí em cima? Responde a mim, querido Oi 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 Felipe Prazer Meu nome é Richelle E eu sou São Paulina, sabia? Sou São Paulina, sim Sou Drag Inclui E é São Paulina ainda, por sinal Mas o Corinthians Mas o Corinthians o que? Corinthians o que? Corinthians o que? Pera aí Dá um grito aí quem é São Paulino Corintino Agora dá um grito quem é corintiano Jorge Eu sempre sou, né? Mas nunca nos dizem Aí, tem pra merece? Esse DJ aqui, ele fala o seguinte Ele chega aí no palco e pergunta Tem essa Paulina aí, não sei o que lá Essa Paulina é viada Paulina é viada Paulina é viada, sei lá Mas na verdade, lá é o do menino que conhece A primeira coisa que ela ia falar É bicha Ele? Você é bicha, menino? O DJzinho aqui é bicha? Você é bicha Você é bicha Você é bicha Você é bicha E aí, você tá tirando É, meu amigo Você tá dando um menino Aí você tá tirando Então vou lá pra de uma vez, viu? Que coisa Eu entendo esses caras Então, mas você é quem? Não, chama dela casada Caralho Eu entendi Entendi Qual o nome dele? Dela É a travesti Entendi Não Ah, não deu preconceito, não Na China De forma nenhuma Todo mundo aqui é bem aceito Viva a diversidade sexual, não? Não Não, mas eu só chamei você no link aqui do SPDD É que achei Uma pessoa que toda hora fica perguntando se fez São Paulino viado aqui Não Não Tem corindiano viado aqui? É É É uma pessoa que é, gente Não 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 vamos causar problema, muito obrigado pelo link direto, viu? E esteja muito feliz no seu casamento, tá? Que o dedo vai ser usado pra duas coisas, pra colocar aliança... É isso aí, velho! Queima ou não queima? Queima! Queima ou não queima? Queima! Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Ele corra! Gente, vamos receber a convidada de hoje Que é uma menina de talento imensurável E aí eu vou repetir uma palavra que eu ouvi esses dias Quem é segundo lugar no maior concurso drag do Brasil Realmente tem que ser recebida com muito aplauso Receba com muito carinho A princesa do bate cabelo Natasha Lu!